Mais um ano que vai Que bom poder ouvir a sua voz Já faz tempo que eu não falo com você Está difícil, não aguento mais sofrer Se você voltar amanhã talvez Esqueça todo o pranto que chorei Não vou sofrer mais Agora tenho paz Que bom poder ouvir a sua voz O dia conheceu De novo só nasceu E novamente o amor é nascer em nós Faz um tempo que eu não falo com você Eu preciso de um minuto pra dizer Se você voltar amanhã talvez Esqueça todo o pranto que chorei Faz um tempo que eu não falo com você Faz um tempo que eu não falo com você Eu preciso de um minuto pra dizer Se você voltar amanhã talvez Esqueça todo o pranto que chorei Não vou sofrer mais Não vou sofrer mais Agora tenho paz Que bom poder ouvir a sua voz O dia amanhã talvez O dia amanheceu O dia amanheceu De novo só nasceu E novamente o dia amanheceu E novamente o amor é nascer em nós Faz um tempo que eu não falo com você Eu preciso de um tempo que eu não falo com você Eu preciso de um minuto pra dizer Se você voltar amanhã talvez Esqueço todo o pranto que chorei Eu preciso de um minuto pra dizer Eu preciso de um minuto pra dizer Seus olhos negros da cor da noite Faz a esperança faz acreditar Que nunca é tarde pra quem acredita Ver o seu sonho se realizar Conquista todo com seu jeito simples É aplicada em tudo que faz É paciente e todos já conhecem Essa mulher simplesmente demais Rosto de fada, sorriso de anjo Não a conheço, pode acreditar É sonhador e na sorte acredita Sabe o seu nome já posso falar É sonhador e na sorte acredita Sabe o seu nome já posso falar O nome dela é Renata Amada por todos nós Seus olhos negros que gata Queremos ouvir sua voz O nome dela é Renata O nome dela é Renata Amada por todos nós Seus olhos negros que gata Queremos ouvir sua voz Seus olhos negros da cor da noite Faz a esperança Faz a esperança faz acreditar Que nunca é tarde pra quem acredita Ver o seu sonho se realizar Conquista Conquista todo com seu jeito simples É aplicada em tudo que faz É paciente É paciente, todos já conhecem Essa mulher simplesmente demais Rosto de fada, sorriso de anjo Não a conheço, pode acreditar É sonhador É sonhador e na sorte acredita Sabe o seu nome já posso falar É sonhador e na sorte acredita Sabe o seu nome já posso falar O nome dela é Renata Amada por todos nós Seus olhos negros que gata Queremos ouvir sua voz O nome dela é Renata Amada por todos nós Seus olhos negros que gata Queremos ouvir sua voz Que vez É madrugada e eu ainda não dormi As horas passam, mas o sono me esqueceu Sentindo falta da mulher que eu mais amei Tenho saudade desse corpo que foi meu Sem piedade, ela disse eu vou embora Faça de conta que nunca me conheceu Por teu dinheiro, tua casa e tua fama Hoje sem grana, o nosso amor já morreu Por teu dinheiro, tua casa e tua fama Hoje sem grana, o nosso amor já morreu Não vai embora não Na solidão então Não posso ficar Não vai embora não Na solidão então Não posso ficar Só restou lembrança Mas tenho esperança De você voltar Só restou lembrança Mas tenho esperança De você voltar Passa-se o tempo e a vida continua A fila anda A fila anda pode acreditar Depois de um tempo você me ligou Arrependida querendo voltar Ter uma chance para o nosso amor Agora é tarde pode implorar No telefone No telefone você chorou Ao ver que tinha outra no seu lugar Não vai embora não Na solidão Na solidão então Na solidão então Não posso ficar Não vai embora não Na solidão então Não posso ficar Só restou lembrança Mas tenho esperança Mas tenho esperança De você voltar Só restou lembrança Mas tenho esperança De você voltar Você partiu Saiu da minha vida feito um vendaval Deixando a tristeza o clima sendo igual Deixando a saudade ao redor Mas eu te falo Depois de tudo isso ter acontecido Das coisas importantes que você deixou Você não levou Os nossos filhos Eles você não levou Chorando você implorou Abra a porta e desespera e sai Muito triste eles ficaram Mas preferiu ficar com o pai Eles você não levou Chorando você implorou Abra a porta e desespera e sai Muito triste eles ficaram Mas preferiu ficar com o pai Você sentiu Te arrependeu E agora quer voltar de novo Brincou com a fumaça E se queimou com fogo Mas meu coração Já te esqueceu O que eu te falo Depois de tudo isso ter acontecido Das coisas importantes que você deixou Você não levou Você não levou Chorando você implorou Abra a porta e desespera e sai Muito triste eles ficaram Muito triste eles ficaram Muito triste eles ficaram Mas preferiu ficar com o pai Mas preferiu ficar com o pai Muito triste eles ficaram Mas preferiu ficar com o pai O que passou Não volta nunca mais Sobre de mim Que tenho que esquecer Eu vou partir Não vou voltar atrás Mas vou ficar aqui E não vou conseguir Viver em paz Porque eu te amo tanto E não vou esquecer Como é que eu vou secar Meu pranto Se eu te amo tanto Porque eu te amo tanto E não vou esquecer Como é que eu vou secar Meu pranto Se eu te amo tanto Se eu te amo tanto E não vou esquecer Eu vou esquecer Eu vou partir Meu pranto Meu pranto Se eu te amo tanto Eu te amo tanto E não vou esquecer Muito Até duvido Eu te amo tanto E não vou esquecer Eu te amo tanto 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 Num quarto trancado Eu te amo tanto Eu te amo tanto Quando marca ponto no seu ponto G E ainda tem surpresa que eu só conto Quando marca ponto no seu ponto G E ainda tem surpresa que eu só conto Quando marca ponto no seu ponto G E ainda tem surpresa que eu só conto Quando marca ponto no seu ponto G E ainda tem surpresa que eu só conto E ainda tem surpresa que eu só conto E ainda tem surpresa que eu só conto O fazendeiro tá de parabéns Porque o fazendeiro tá de parabéns E ainda tem surpresa que eu só conto Eu só conto Eu só conto